O que você aí de casa acha desse aumento de gasolina, hein? Manda pra mim 32017720. Qual é a sua opinião, gente? Daqui em Goiânia a gente tá pagando até R$ 6,27 por um litro de gasolina. Como é que enche o tanque desse jeito? Tá difícil, né? A gasolina sobe, o etanol também, né? Por conta, é claro, desse valor, o Procon Goiás decidiu fazer uma fiscalização amanhã pra saber o real motivo aí dessa elevação nos preços dos postos de combustíveis. De ontem para hoje, os consumidores já notaram um aumento nos preços dos combustíveis da capital. Neste posto, encontramos a gasolina a R$ 6,27 e o etanol a R$ 4,87. O reajuste da gasolina pode ser reflexo das frequentes altas do etanol. O assunto combustível é um pouco polêmico, porque ele depende de uma série de variações. Alta do dólar, queda do dólar, variação do preço internacional do petróleo, que nesse momento está em alta. E aí também, no nosso caso, tem a influência do preço do etanol. Como sempre, o brasileiro acaba pagando o pato. Com a elevação dos preços, os motoristas estão cada vez mais deixando de encher o tanque. O presidente do Sindiposto explica que esse aumento não chega para os donos dos postos de combustíveis. Ambos os combustíveis têm sofrido esses reajustes e vem acontecendo a conta-gotas por parte das distribuidoras e chega um momento onde os postos não conseguem mais absorver esses aumentos e se veem obrigados a passar para o consumidor. Esses repasses dificultam ainda mais a vida do posto também, que não ganha nada a mais com esses reajustes. No aplicativo E1 Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Economia do Estado, é possível ver a variação dos preços de combustível da capital. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e o consumidor encontra preços mais baratos. Mesmo com a facilidade do aplicativo, os motoristas ainda dizem que os preços estão salgados. Não tem nem como andar assim não, andar de apelo de moto, porque o carro está difícil. Está ficando numa situação insustentável, porque está subindo muito e a gente não está conseguindo acompanhar os ganhos da gente com esses aumentos que está tendo quase que semanalmente, está muito difícil. O Brasil é produtor do etanol, né? Goiás é um dos grandes produtores de etanol e está nesse preço que está, então está difícil. Vai ter que ficar quieto em casa e sair estritamente necessário, né? O PROCON Goiás deve fiscalizar os postos e refinarias a partir desta quarta-feira para entender o motivo do aumento nos preços. O PROCON, em parceria com outros órgãos de defesa do consumidor do Estado, estaremos iniciando uma fiscalização para verificar quais são as justificativas dos postos e das distribuidoras dos combustíveis para esse aumento recente que estamos verificando desde a data de ontem. Muito triste, né, gente? 6h27, como a gente viu na reportagem, o jeito é andar a pé, ficar em casa, não dá para a gente acompanhar esses aumentos de gasolina e combustível. Quero saber a sua opinião de casa. A pergunta já está aqui, ó. O que você acha de mais um aumento dos preços dos combustíveis? Mais um aumento aí nos preços. O que você acha, hein? 6h27 gasolina? Quase 5 reais o litro do etanol? Como é que faz? Manda para mim 32017720. Quero saber se você está economizando, está dando um jeito de andar de bicicleta, pé de ônibus, ou como é que faz? Está deixando o carro na garagem? 32017720. Eu quero saber a sua opinião desses valores aqui, ó. 487 o etanol, 6h27 nesse posto que a nossa reportagem foi. Eu já recebi uma mensagem aqui, vou até mostrar para vocês. Danusa, eu sou o naial da cidade de Jardim, combustível. Ele está falando assim, mostrarem postos que vendem combustível mais barato, mostram só postos que vendem mais caros. Gente, é o seguinte, a gente tem que mostrar a realidade. Na maioria dos locais aqui de Goiânia, os preços exercidos são esses daqui, ó. A gente mostrou lá um posto que, na reportagem, não sei, naial, se você assistiu, que estava a gasolina ainda a 5h87. Mas o próprio gerente deu entrevista falando, está nesse preço, mas a gente está esperando subir. Então, a gente tem que mostrar a verdade para o consumidor. A gente espera aí que o Procon faça um bom trabalho e autue postos que estejam cobrando aí um valor abusivo, né. Meu nome é Jorge de Sadal, estou sempre ligado no jornal. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Ó, caro demais, pior que sobe tudo devido ao transporte das mercadorias. Eu sou a Isaura E. Yuri, do Jardim das Rosas. Participação realmente sobe tudo, né, gente. Porque sobe a gasolina, tudo fica mais caro. Vamos ver se tem mais participação aqui. Eu tinha visto uma falando que tinha R$ 6,40 no centro aqui de Goiânia, o valor do combustível. Perdi. Pessoal, manda aí de novo, 32017720. Quero saber o que você acha de mais um aumento. Não é de um aumento, né, gente. É mais um, que a gente vem falando disso, ó, há muito tempo.